E aí, quem é maior? Flamengo ou Corinthians? Duelo de gigantes, o encontro entre rubro-negros e alvinegros. Vamos a saber quem é o maior nesse grande duelo de gigantes. Histórico do confronto, 143 jogos, com 59 vitórias do Flamengo e 54 vitórias do Corinthians. E 30 empates, o Flamengo marcou 224 gols e o Corinthians marcou 212 gols. Maior tempo de invencibilidade no confronto, o Flamengo ficou 9 jogos sem perder para o Corinthians. E o Corinthians ficou 9 jogos sem perder para o Flamengo. Maiores goleadas. A maior goleada do Flamengo sobre o Corinthians foi um 6x2 no torneio Rio-São Paulo de 1949. E a maior goleada do Corinthians foi um 6x0 sobre o Flamengo no torneio Rio-São Paulo de 1953. A primeira partida aconteceu em 1918. Um amistoso que aconteceu no campo da rua Paissandu, no Rio de Janeiro. Com vitória do Corinthians por 2x1. Maior público do confronto, aconteceu no Brasileirão de 1984, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Com vitória do Corinthians por 4x1. Com público de 123.435 mil torcedores. O maior artilheiro do confronto, o jogador Bruno Henrique do Flamengo, com 6 gols. Finais. Até o presente momento, os dois clubes se enfrentaram apenas em uma final. Foi a Supercopa do Brasil de 1991. Com vitória do Corinthians por 1x0. Nesse ano de 2022, as duas equipes se encontram na final da Copa do Brasil. O que ainda irá acontecer nessa quarta-feira e na outra quarta-feira. Dias 12 e 19 de outubro de 2022. Estádio. O Flamengo manda seus jogos no Maracanã, que tem capacidade para 78.838 torcedores. E o Corinthians é proprietário da Neoquímica Arena, com capacidade para 49.204 torcedores. Torcida. Fonte IBGE. Pesquisa realizada em setembro de 2021. O Flamengo conta com 42,6 milhões de torcedores. E o Corinthians conta com 29,8 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Mundial de clubes. O Flamengo tem uma conquista e o Corinthians tem duas. Libertadores. O Flamengo tem dois títulos e o Corinthians tem um. Brasileirão. O Flamengo tem oito títulos e o Corinthians tem sete. Copa do Brasil. Ambas as equipes têm três conquistas. Copa Mercosul. O Flamengo tem um título e o Corinthians não tem nenhum. Copa Ouro Comembol. O Flamengo tem uma conquista e o Corinthians não tem nenhuma. É a Copa Sul-Americana. Ambas as equipes têm um título. Copa dos Campeões. O Flamengo tem uma conquista e o Corinthians não tem nenhuma. Supercopa do Brasil. O Flamengo tem dois títulos e o Corinthians tem um título. Campeonatos Estaduais. Campeonato Carioca. O Flamengo conquistou 37 vezes. E o Campeonato Paulista. O Corinthians conquistou 30 vezes. Torneios Regionais. Torneio Rio-São Paulo. O Flamengo tem um título e o Corinthians tem cinco títulos. Honrarias. Tríplice-Coroa. O Flamengo tem duas Tríplice-Coroa e o Corinthians tem uma Tríplice-Coroa. Das duas Tríplice-Coroas do Flamengo aconteceram em 81 e 2019. Em 81 o Flamengo conquistou o Estadual, Libertadores e o Mundial. Em 2019 o Flamengo conquistou o Estadual, Libertadores e o Brasileirão. A Tríplice-Coroa do Corinthians foi a Internacional. Conquistou em 2013. Lutando os títulos de 2012 com o título de 2013. Conquistou o Mundial, Libertadores em 2012. E a Recopa Sul-Americana em 2013. Quatro para a Coroa. O Flamengo tem uma Quatro para a Coroa e o Corinthians não tem nenhuma. A Quatro para a Coroa do Flamengo aconteceu em 2020. Onde conquistou o Estadual, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e o Brasileirão. Rebaixamentos. O Flamengo nunca foi rebaixado. O Corinthians tem um rebaixamento. Ocorrido em 2007. Títulos oficiais de primeira divisão. Resumo dos títulos. Com um total de 58 títulos para o Flamengo. E 50 títulos para o Corinthians. Dos 58 títulos do Flamengo são. 6 títulos internacionais. 14 títulos nacionais. 37 títulos estaduais. E 1 título regional. Dos 50 títulos do Corinthians são. 4 títulos internacionais. 11 títulos nacionais. 30 títulos estaduais. E 5 títulos regionais. E aí, quem é maior? Flamengo ou Corinthians? Deixe seu comentário. E diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal. E aí, tchau.